Olá, sexto ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do adjetivo. Relembrando, o conceito de adjetivo é uma palavra variável, ou seja, que sofre variação, mudança em gênero, que pode ser masculino e feminino, e em número singular ou plural, e que caracteriza o substantivo. Lembram do conceito de substantivo? Palavra que nomeia, que dá nome aos seres em geral, indicando-lhe uma qualidade, um estado, um modo de ser ou aspecto. Aqui eu trouxe uma poesia. Para analisar essa classe gramatical aplicada ao texto, ela pertence ao livro Canção da Menina Descalça, da autora Leda Dias. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura comigo, tá bom? Vamos lá! Cena de Jardim Rede traiçoeira, na linda roseira, aranha deixou. Joaninha faceira, ligeira, brejeira, na rede pousou. Teimoso girassol, olhando sempre o sol, nem a cena notou. Moroso caracol, nem sol, nem girassol, caracolando, olhou. Ligeiro passarinho, de bico bem fininho, a teia desmanchou. Olha só como as palavras têm esse poder de fazer essa junção de elementos e produzir mensagens belíssimas com essa poesia. Aqui nós temos vários adjetivos, eles estão grifados na cor amarela e todos esses adjetivos caracterizam o substantivo. No primeiro verso, traiçoeira é uma característica de rede, linda é uma característica do substantivo roseira, faceira, ligeira e brejeira, são características de joaninha, teimoso é uma característica do girassol, moroso do caracol e ligeiro, característica do passarinho e fininho, uma característica do substantivo bico, certo? No que se refere ao gênero, a flexão dos adjetivos é bem semelhante a dos substantivos e dessa forma eles podem ser do gênero masculino ou feminino. E vamos observar isso agora a partir dos exemplos. Homem honesto, homem corrupto, observem adjetivo masculino, substantivo feminino. Mulher honesta, mulher corrupto, adjetivo no feminino caracteriza substantivo feminino, adjetivo masculino caracteriza substantivo masculino, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a flexão de número. Lembrando sempre, singular, um só elemento, plural, mais de um elemento. O adjetivo assim, ele concorda em número com o substantivo ao qual ele se refere, ou seja, ele concorda em número com o substantivo ao qual ele está relacionado. Observem um exemplo, rua estreita, qual o plural dessa frase? Ruas estreitas, qual o adjetivo aqui? A palavra estreita, que é uma característica da rua. Sonho impossível, sonhos impossíveis. Qual o adjetivo aqui? A palavra impossível, que caracteriza sonho. E a palavra impossíveis, caracteriza sonhos. Bom, agora revisando esse assunto, vamos relembrar o conceito de adjetivo, que é uma palavra variável, ou seja, é uma palavra que sofre alteração, que se relaciona com o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, efeito, modo de ser, aspecto ou aparência, né? Homem perverso, observem aqui, ó, substantivo homem, característica, perverso, da ideia de qualidade ou defeito, substantivo rapaz, característica, delicado, delicado é um modo de ser. Céu azul, céu substantivo, azul adjetivo, azul é um aspecto ou aparência. Casa, substantivo, arruinada é um estado, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Esse foi o nosso assunto da aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar disponível no horário das aulas. Um abraço a todos e até a próxima aula!